Vamos pedir o pessoal aqui que fecha aqui, por favor. Vem liderar o favor. Pessoal, pessoal, vamos pedir que vocês fechem aqui. Essa meninada, aí meninada, pessoal de voto. Por favor, pessoal de voto. Vem também primeiro aí, vem se ele chega no posto de saúde. Show em segundo. Vem cansado aí, representando que a sereia acabou. Vamos sair da frente que o rapaz aqui está querendo que o Márcio está querendo que o Márcio está atrapalhando. Vamos pedir aqui ao pessoal de voto que tenha um pouquinho de educação e vão para o lado que não está ouvindo a competição. Está chegando ali na praça, vem tambor, Dimas. A gente está de ano, liderando. Segundo lugar vem cheio, vai dentro do paramédico. Está chegando o tambor, vem aí, na direita, com a equipe dele, com a torcida, com a sereia. Tem que vir até na prefeitura, tambor. Está chegando, vamos afastar, vamos afastar. Vem tambor, vem tambor. Está aí, vem com o Márcio. Parabéns, vem tambor, vem tambor, na prefeitura, vem tambor, dá licença. Sai do bem, sai do bem, está chegando o tambor. Cansado, vem só em primeiro tempo. Vem segundo, vem vanido, vem cheio. Vem liderando, vem ali. Vem vanido, vem cheio. Vem primeiro. Cheio em terceiro, vem segundo. A disputa, passou o primeiro, o segundo, o cheio é o terceiro. Vem vanido, cansado, vem cheio. Vem, tá caçado aí, de Dimas. Atenção, pessoal, faixa aqui. Pessoal, vem vanido, vem cheio em terceiro. Está vencendo o vanido, segundo, vamos aplaudir vanido. A banda está chegando, cheio, cansado. O colômetro aproxima, vai ir para Dimas. Vem cheio, está gastando de palma. Terceiro lugar, Dimas, vem em quarto lugar. É de fora, Dimas, em quarto lugar. Vem aí de fora, Dimas. Está vencendo o São Paulo de Néu. Segundo, venceu o Bonito, terceiro, o Cheio. Pessoal, o menino de fora chegou em quarto lugar aqui. A gente já agradece também a participação daquelas pessoas de fora, que vieram da outra cidade. Pode não, Dimas. É isso aí, Chegar. É de Laos, de Solânia, também participando. Lembrando que primeiro, quem venceu, que acabou. Que é o maturário de casa. Isso. É Vivi, hein? Vivi chegou de moto. Vivi, cansou, chegou de moto. Mas, Chegar, eu conversei com o Vivi e ele afirmou que a razão dele ter vindo de moto foi justamente para divulgar a oficina dele. Vivi mortos, chegou de moto. E vovou. É isso aí, Chegar. Está no carro aí, ô. Como é que é o nome dos meninos de Solânia aí? Atenção, geral. Dá água para os meninos ali, geral. Pega água para os meninos, geral. Só divulgando aqui, enfim, a corrida de pedestre.